E aí pessoal, tudo bem? Tia Drika na área trazendo mais um vídeo pra vocês e mais um videozinho aqui de Clash Royale, galera. Então galera, vamos fazer o seguinte, vamos começar já abrindo os baúzinhos, porque no vídeo passado eu poderia ter aberto e não abri, porque como eu falei pra vocês, eu sou meio noob, né? Tô começando agora. Então eu não sabia, eu pensava que tinha que esperar 15 segundos pra abrir, mas esses 15 segundos aqui já foi, né? A gente tem que clicar pra abrir, né? Olha lá, 3, 3, 2, 1 e pode abrir. Vamos abrir o baúzinho, vamos lá. Ganhei ouro, mais um cavaleiro, já tem cavaleiro? Mais flecha, já tenho flecha. Aff, esse baú não foi muito legal não. Vamos abrir o segundo. Agora aguardar aí, né? Beleza, liberou, bora lá. Mais ouro. Mais um bombardeiro, já tem bombardeiro. Mais um cavaleiro. Ah, que triste, mano. Tá tenso isso aqui. Vamos lá, vamos abrir. Beleza, liberou, bora lá. Vamos lá. Ouro. Mais flechas. Aê, bebê dragão. Carta épica, muito bem. Essa carta eu não tinha ainda. Ganhei um bebê dragão. Isso é muito bom. Bora lá. Ok, bora lá. Ouro. Ai, bombardeiro de novo. Mais uma mosqueteira. É isso. Agora vamos batalhar um pouquinho e vamos tentar usar o bebê dragão pra ver como é que ele se comporta. Eu não sei como é que é. Então a gente tem que tentar usar o dragãozinho agora. Treinador Boris. Muito bem. Vamos colocar... Acho que eu vou de arqueira. E esses carinha aqui pra dar um apoio. Ih, caraca, ele botou logo o gigantão. Se eu colocar o dragãozinho, o que acontece? Olha, esse dragãozinho é bom, hein? Detonou. Aê, dragãozinho. Muito bem. Vamos lá. Cavaleiro. Ah, não, não. Pera aí. Eu vou colocar o gigante. Muito bem. Gostei do dragão, cara. Bola de fogo eu vou tacar aqui no rei, ó. Ok. Ah, meu Deus. Tô comendo bola. Vamos lá. Vamos ajudar. Vamos botar as arqueirinhas. Opa, liberou ali, hein? Vamos ver. Ok. Ih, caraca, ferrou. Ih, tá tenso. Calma aí, que nós vamos conseguir. Gigantão. O problema do gigante é que ele come muito, muito elixir, hein? Bora lá. Deixa eu ver. Vamos colocar o dragãozinho pra ajudar, que já vimos que o dragãozinho é bom. Ok. Ai, cavaleiro, ajuda aí, cara. Vamos tacar umas flechas aqui pra ajudar. Eu acho que não ajuda muito, não, né? Mas tudo bem. Vamos lá. Bomba, 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 bomba. Vamos, vamos. Eu quero o gigante. Gigante. Ih, cara, e colocaram o gigante aqui. Vamos defender. Nossa, goblins. Dragãozinho vai ajudar. Eu acho que a gente vai conseguir. Ih! Nós temos que conseguir, cara. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Conseguimos. Muito bem. Três coroas. Três a um. Ganhei um baú de prata. O que que é isso aqui? Termos de uso, ok. Cartas desbloqueadas. Goblins lanceiros nível 1. Goblins nível 1. Cabana de goblins. Valkyria. Relâmpago. Barril de goblins. Legal. Baú grátis. Vamos abrir. 20 ouro. Duas gemas. Flechas. Pra que que eu quero flechas? Mais arqueiras. Goblins. Muito bem. Agora a gente ficou assim, galera. Agora nós temos... Estamos com o nosso deck aqui completo aqui. Já temos outras coisas aqui. O que que é isso aqui? Deixa eu ver. Coleção de cartas. Goblin. É o novo. E esse dragãozinho, adorei ele, hein. Adorei. E já liberou aqui o TV Royal. Massa. Temos aqui outras batalhas de outras pessoas. Aqui pra gente assistir também, ó. Bacana. Beleza. Isso aqui. Aqui o que que tem? Clãs. Eu tô nível... Nível 1 ainda, é isso? Esse é meu nível? É. Ai, ai. Cartas. Novas cartas vão aparecer em 6 horas e 24 minutos. Nossa, como é caras gemas, hein, galera. Muito caras, hein. Sem chance. Arena 1, baú mágico. Sem chance. Quero não. Obrigada. É isso, galera. O vídeo de hoje é esse. Tem mais um aqui? Baú da coroa? Deixa eu ver. Colete 10 coroas na batalha. Ah, eu tenho que coletar 10 coroas. Caloas. Beleza. E eu abro esse baú aqui. Pode ter coisas épicas lá, hein. Show de bola. Esse aqui só vai abrir em 3 horas. Então, no próximo vídeo, eu mostro pra vocês o que tem dentro do baú, né, desse baú de prata. Certo? O vídeo fica por aqui. Eu espero que vocês tenham curtido. Não se esqueçam de deixar aquele like maroto, fazer comentários e compartilhar o vídeo nas redes sociais. Porque isso ajuda muito mesmo na divulgação do canal, galera. Bora lá. Vamos crescer. Preciso chegar nos 25 mil. Ainda, deixa eu ver. 25 mil até... Até começo de abril? Será que a gente consegue? Consegue. Se vocês me ajudarem e eu me empenhar e trazer bastante vídeo pro canal, eu acho que a gente consegue sim, tá? Então, quem tá comigo, coloca aí hashtag Dricks30k, né? Eu quero chegar nos 25, mas eu também quero chegar nos 30. Então, a meta mesmo é 30k. Mas primeiro a gente tem que passar pelos 25, óbvio, né? Lembrando que nos 30k eu vou fazer sorteio de ARC. Eu não esqueci não, hein, galera? Não esqueci. Tá? Então, é isso. Super beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.